Música Pode falar mais normal? Bom dia vizinhos, como é que você faz? Será que ele saiu de casa? Ai, eu curti essa ideia sua Ai, então era você o tempo todo Nem doeu tanta assinada E as asas eu te consigo Isso, pra isso, só? Vai tacitinha de cima C I M A Sima Eu já acordei E é a minha hora de ser louco Eu tive uma ideia, Deus Por favor, não me mature Alter a família Quem é você aqui, ô palhaço? Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON